Salve, eu sou Karine Barsi, escritora, produtora cultural, artivista das causas sociais, moradora da região do Barreiro, periferia de Belo Horizonte. Recebi o maravilhoso convite e a difícil missão de falar um pouco sobre qual livro eu salvaria do fogo. A literatura, ela salvou a minha vida, então creio que diversos livros tiveram a sua importância na minha formação nesse meu processo de me descobrir enquanto escritora, mas principalmente no processo de formação da Karine Leitora. Então, eu salvaria diversos livros, mas hoje, especialmente, eu vou salvar um livro que eu tive o maior prazer e a honra de editar, que é o livro da minha querida amiga Elisa Pereira, que se chama Sem Fantasia. Sem Fantasia é um livro que foi escrito em prosa, são contos, narrativas, em que a Elisa nos apresenta uma realidade que é muitas das vezes vivida e vivenciada por corpos negros, por mulheres periféricas. Ela traz tão bem esse termo cunhado pela Conceição Evaristo, esse termo escrevivência, nos apresenta em sua narrativa breve e envolvente esse lugar, nos convida a participar do livro, porque traz uma escrita real, potente, uma escrita vívida. Nós conseguimos passear pelos textos, a gente consegue passear pela história, vivenciar, sofrer, sorrir com os personagens e Elisa tem esse dom de escrever e de narrar, tanto quanto em seu livro de poesia, Memórias da Pele. Então hoje eu convido vocês a conhecerem um pouco mais da Elisa Pereira, que vocês conheçam um pouco mais de Sem Fantasia, um livro escrito real, Sem Fantasia, e também que vocês reflitam, pensem, se liguem e tentem chegar a uma conclusão sobre qual livro vocês salvariam do fogo.